Música Olá! Nesta viagem pelo mundo do patrimônio imaterial, aterrissamos em Brasília, que sem dúvida simboliza de maneira muito particular esta ideia. Em Brasília, tivemos o auxílio da Escola CCI. Brasília existe com todos os seus sonhos, sucesso e idealizações. Há exemplos do sonho de Dom Bosco, há exemplos também de JK, que sonhou na criação de Brasília. O CCI também foi fruto de um sonho, idealizado por um jovem empreendedor conhecido como Cleiton da Silva Braga. E estamos aqui de portas abertas para mostrar para o Brasil inteiro este patrimônio cultural da humanidade. Música Eu me chamo Alex Araújo, sou coordenador disciplinado do CCI e professor de Geografia. Estamos felizes por fazer parte deste projeto que retrata a cultura brasileira. Para fazer parte deste projeto, convidamos também o professor Pedro de História e o professor Luciano Machado de Artes. Além deles, contamos também com a presença dos nossos alunos, João Marcos, do Ensino Médio, e o Délio, também do Ensino Médio. Temos também aqui a presença da nossa aluna, Samanta, que é do Ensino Fundamental. O nosso objetivo é falar um pouco sobre o patrimônio cultural da humanidade, que no caso, Brasília. Vamos passar por diversos pontos e lugares de Brasília para retratar todo esse acervo cultural que faz parte deste projeto. Brasília é a soma de muitos sonhos que ao longo do tempo foram tomando forma pelas mãos de homens e mulheres que fizeram dela uma realidade. Para darmos início a este projeto, falarei um pouco sobre o aspecto histórico. Lá na longínquia Itália, do outro lado do mundo, no dia 30 de agosto de 1883, um grande educador religioso, o nome Dom Bosco, sonhou com a grande civilização na América Latina, entre o Paralelo 15 e o Paralelo 20, no Planalto Central, onde hoje está localizado o Brasil. Em 9 de julho de 1882, por decisão do então presidente Floriano Peixoto, 22 homens deixaram o Rio de Janeiro em direção ao Planalto Central para uma expedição chamada Expedição Cruz, para delimitar o Distrito Federal. Muitos anos se passaram, mas o sonho não morreu. Isso tornou realidade nas mãos de um grande sonhador, conhecido como Juscelino Kubitschek, nosso grande presidente da República. Em 1960, concretizou o sonho de Dom Bosco através da construção da cidade de Brasília, geraram para a gente todos os contos do país, e eles ousaram trazer essa finalidade, desse grande marco, dessa grande construção, formando assim um dos nossos maiores patrimônios históricos da humanidade, conhecido como Brasília. Agora vamos conhecer um pouco de Brasília. A exploração da nossa capital terá início no mesmo local, onde os holofotes gigantes apontados para o céu rasgaram a madrugada, no dia 21 de abril de 1960. E assim, a nova capital fez a sua estreia no cenário nacional. E agora vamos conhecer um pouco sobre a Praça dos Três Poderes. A Praça dos Poderes, os três nomes processaram entre os três poderes, o Poder Executivo, o Palácio do Planalto, o Poder Legislativo, o Congresso Nacional, e o Poder Judiciário, o Distrito Planal da Justiça. É aqui que abriga a sede do Poder Executivo, local de trabalho da presidência da República. No primeiro andar, nós encontramos as salas nobres de audiências e os salões de banquete. No segundo andar, o gabinete da presidência e no terceiro, o gabinete civil e militar. Projetado por Oscar Niemeyer, o Congresso Nacional possui 28 andares. Seus blocos abriam atividades administrativas e o Poder Legislativo. Aqui tem a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Aqui se encontra a Corte Judiciária do nosso Capital Federal, o Supremo Tribunal Federal. É um conjunto arquitetônico idealizado por Oscar Niemeyer e é um prédio de alta evolução de tecnologia. Valorizada como uma grande nação entre os povos do mundo, o Brasil é referência em diplomacia. Conheçam agora o palco onde são acolhidas nações parceiras de nosso país. O Palácio do Itamaraty, sede do Ministério das Relações Exteriores, tem o seu jardim idealizado por Guler Marques e a sua estrutura arquitetônica, é uma obra-prima de Oscar Niemeyer. O teatro é reconhecido como uma das mais belas artes produzidas pelo ser humano. Alguns o têm em tão alta conta que chegam a afirmar que a humanidade não seria a mesma se ele não existisse. Brasília, é claro, tem a sua representação. Mesmo quando era um grande galpão de obras, o Teatro Nacional já servia de palco para a cultura brasiliense. E em 1962, logo no início de suas obras, já recebeu o primeiro baile de carnaval da cidade. O Teatro Nacional é dividido em duas partes, a Sala Martins Pena e a Sala Vila Lobos. Se queremos conhecer a cultura de um povo, há dois lugares que não podemos deixar de visitar, museus e bibliotecas. Neles, encontramos produções e elementos da cultura que nos fornecem dados importantíssimos de quem fomos e de quem somos. O Museu que tem fórmula de cúpula e a Biblioteca Nacional Leonel de Moura Brizola são obras concebidas pelo arquiteto brasileiro Oscar Niemeyer. Ambas foram inauguradas no dia 15 de dezembro de 2006, dia em que celebrou seu aniversário de 99 anos. Juntos formam o Complexo Cultural João Herculino. O Complexo Cultural faz parte da vida dos brasilienses, trazendo cultura com mostras e exposições. Oscar Niemeyer é um dos principais artífices de Brasília. A sua obra está representada em várias das construções. Sem dúvida, uma das mais conhecidas é esta que veremos agora. Estamos aqui na Catedral Metropolitana de Brasília. Idealizado por Oscar Niemeyer, para ele, como uma pura obra de arte. É composto por 16 congolunos em forma de arco, em forma de mamão e bênção. O Dens traz histórias da população e entre outras curiosidades. É praticamente impossível falar de Brasília sem falar de Juscelino Kubitschek. Um sonhador que tornou possível algo que a maioria das pessoas de sua época achou impossível de ser feita. Assim, nada mais justo que homenagear este grande personagem da história de Brasília com o monumento que veremos a seguir. A inauguração do Memorial JK foi feita no dia 12 de setembro de 1981, que é no mesmo dia do aniversário de Juscelino Kubitschek. Aqui nós podemos encontrar objetos pessoais, documentos históricos e os seus restos mortais. Fechamos assim esta breve apresentação do patrimônio cultural de nossa capital. E esperamos ter aproximado um pouco mais os estudantes de todo o Brasil de tão importante elemento de nossa cultura. Até breve! Legenda Adriana Zanotto